Salve galera do canal Diego Sense, deixa seu like, se inscreva no canal, me segue aqui nas redes, o seu apoio tá na descrição, galera, pra tá perdendo nenhum vídeo Galera, me siga no meu canal secundário, vai tá na descrição, tô bem desanimado com esse canal aqui, gente, tô bem desanimado com o meu segundo canal Com esse Diego Sense aqui, só tá perdendo inscrito, tá ganhando views, mas bora ir lá pra mais um vídeo, galerinha Lembrando, ainda não, ainda tô sem acesso à minha conta Twitch, quem não sabe, né, quem não sabe que houve com a minha conta Twitch Eu perdi por causa do token, eu troquei o celular, né, gente, e o código impede o código pra entrar no Twitch Não está chegando, aí tô tentando fazer de tudo, suporte, mas aí estão demorando muito a responder, então bora pra o vídeo Gente, basicamente é um vídeo muito da hora, tá na Netflix até a série, chamado You, que em traduzir, né, você É uma série bem da hora, bem da hora mesmo, a série You, eu conto aqui pra você sobre a série, tá na terceira temporada Eu acho que foi lançada há pouco tempo, a terceira temporada, né, na Netflix E vou resumir pra você basicamente como que é a série, o que é sobre a série, beleza? Então bora lá Gente, o You é uma série de TV norte-americana produzida originalmente pela Netflix Então é pela Netflix A história acompanha a Joey, um gerente de livrarias que conhece um aspirante, a escritora e usa a internet E as mídias sociais como ferramentas para reunir as informações pessoais para se aproximar dela E também para fazer mulher dos seus sonhos e se apaixonar por ele Basicamente uma série de amor A estranha e apaixão rapidamente se torna obsessão Ao mesmo tempo que ele passa a limitar silenciosa, estrategicamente todos os obstáculos e pessoas que aparecem no seu caminho Então gente, basicamente o Joey faz de tudo pra poder alcançar a escritora, né, na primeira temporada se encontra isso E ele faz de tudo, mano, ele até mata as pessoas pra poder alcançar e ficar com essa pessoa, com a escritora Gente, a série é baseada num livro do mesmo nome da autora, Carolina Keptis No Brasil a série também tá transmitida na Netflix, beleza gente? Basicamente é isso então, beleza? Uma série bem da hora mesmo Gente, aliás, a série tem três temporadas que tá indo na Netflix, tá? Beleza, galera? É obsessivo e mortalmente charmoso Joey vai ao extremo para entrar na vida de quem fascina Por trás de seus modos gentis É alma fúria assassina e o passado perturbador Então gente, nessas três temporadas conta basicamente isso, né Cada temporada ele tá com uma pessoa diferente E quando ele se apaixona, ele faz de tudo pra poder conquistar a pessoa Mas nessas três temporadas conta basicamente isso, o Joey, né O ator principal aí Que ele vai encontrando pessoas que ele gosta E vai acabando se aproximando dessas pessoas que ele gosta E ele faz de tudo pra poder ficar com ela Mas na primeira temporada não acaba sendo assim Na primeira temporada, gente, acaba o Joey namorando a escritora, né E acaba a escritora... Acaba morrendo também por causa dele O próprio Joey matou a escritora Então, gente, quem não viu a série tem spoiler, beleza? Não veja, veja pra depois E ele acaba matando algumas pessoas próximas à escritora A amiga da escritora, né Pra poder... Porque essas pessoas próximas dela Tava arruinando a vida da escritora E o Joey, ele queria fazer de tudo pra poder deixar a escritora feliz, né Como você pode ver Ele faz de tudo pra poder conquistar a pessoa do sonho dele Que ele queira ficar, namorar, entendeu? Basicamente é isso Conta a primeira temporada Na segunda ele vai conhecendo pessoas novas E basicamente a série vai contando assim E vai contando, né Sobre a vida do Joey A passada dessa temporada Como ele era criança Como que ele sofreu na infância, né E... O pai, né O pai do Joey Matava a mãe E o Joey acaba na infância Matando o madastro, né Dele E acaba influenciando nisso Ao ocorrer na série Vocês vão entender o porquê ele faz isso E porquê ele faz isso Por amor Basicamente a segunda e a terceira temporada, gente Basicamente é isso Vai acontecer no segredo do Joey, né Vai acontecer no... Ele tem uma nova namorada, né E ele vai contando o segredo pra nova namorada E a nova namorada dele, né Basicamente é quase parecida com ele Ela faz de tudo, né Pra poder... Pra poder ajudar o Joey também Porque ela tava apaixonada com o Joey E ela... E ela... Ela ia fazer de tudo Pra poder conquistar o Joey E mesma coisa, né Que o Joey Que... Faria com ela Fazer de tudo Ela desde a primeira temporada Faria a mesma coisa Mataria as pessoas Pra poder... Ficar com o Joey Mesma coisa o Joey faria isso Por ela e ela Faria pro Joey Isso conta na segunda temporada E na terceira Entendeu, galera Mas, gente Deixa aqui nos comentários também Se vocês já viram essa série Uma série bem da hora De amor mesmo É que o Joey, né Faz de tudo Pra conquistar a pessoa Do seu sonho Mas... Acaba isso Na primeira temporada Acaba... Acontecendo, né A escritora morrendo E na segunda vai... Ela tem outra E ele, né, gente E o Joey Ele já namorou várias pessoas Mas na segunda temporada Na terceira Ele fica com a... Se não me engano Na segunda temporada Ele fica com a Love, né, gente É a personagem aí É a personagem da série A vida real Chamada Victoria Pedrit Ela fica com a Love E acaba tendo um filho Com ela E... Depois disso Ele falou que seria Um homem melhor É... Mas ele falou Ele falou que ia fazer de tudo Pra poder ficar com ela Pra sempre Basicamente isso Conta na segunda Na terceira temporada A vida dos dois, né Do Joey E da Love Os dois Que namoram aí Vão conhecer através da série Ele na primeira temporada Depois na segunda Ele mudou pra Los Angeles, né Aí ele acabou Conhecendo a Love Em Los Angeles E acaba acontecendo Coisas ruins Nessa... Ao passar da segunda temporada Do irmão da Love E acaba... É... O Joey acaba Chegando em Los Angeles Com o nome Se não me engano De Will, né E depois ele acaba As pessoas Na família da Love Outras pessoas Acabam desvendando Que na verdade Não era o Will Que chamavam Era o Joey E acaba... Acaba desvendando Tudo sobre o Joey O que ele fez Na primeira temporada No passado Basicamente é isso Gente, a série Bem da hora mesmo Deixa aqui nos comentários Que você ajudou sobre isso Comenta aí Pra estar ajudando o canal Se inscreva no canal Pra não estar perdendo Nenhum vídeo aqui também Gente, me ajuda demais Se compartilhando Porque estou bem desanimado Aqui Sempre estou fazendo vídeo Pra vocês aqui Mas não está tendo Uma retribuição legal O YouTube não está divulgando Mas é isso Espero ter gostado Me segue aqui nas redes Sábado está na descrição Espero ter ajudado vocês Gente, notas por enquanto Da primeira e terceira temporada Nota 10 Uma série muito boa Mas quem gosta de série De romance As coisas assim Beleza? Acabem que é isso gente Me segue na Twitch também Quem poder me seguir Tomara que eu recupero a conta Vai dar tudo certo Pra poder fazer as lives Pra você Que eu tenho uma semana Sem fazer live Quase duas Fazer tudo pra recuperar E me segue aqui No meu segundo canal Vai estar na descrição Porque eu estou ficando demais Está bem legal os vídeos Bem engraçado É isso Valeu Fui Fui